É bem frequente que as pessoas se relacionam com o Evangelho procurando conforto, né? Seja sozinhas, seja através de uma igreja, as pessoas estão sempre procurando o seu conforto no seu contato com Deus. Seja um conforto, às vezes, financeiro, procurando uma bênção, procurando cura ou qualquer coisa do tipo, saúde. Ou seja seu conforto psicológico, por causa de algum medo ou por causa de alguma insatisfação que a pessoa tem. E ela tenta, no contato com Deus, no contato com os irmãos, no contato com o cristianismo, com a espiritualidade, ela tenta calar esse conflito e achar conforto, descanso, achar algo que se chama de paz. Paz e tranquilidade são duas coisas diferentes. A verdade é que o conforto e a tranquilidade não são promessas de Jesus pra nós. Em nenhum momento ele falou que nós teríamos uma vida mansa, uma vida tranquila. Pelo contrário, ele fala assim, No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. A vida do crente não é desprovida. E quando eu falo crente, eu tô falando do crente de verdade, né? Porque hoje em dia tá muito comum considerar a crente como qualquer pessoa que tem uma vida, nem que seja a mínima de igreja, o que não é verdade, porque um crente de verdade é aquele que crê. Tá meio sujo. E quem crê é aquele que recebe a verdade do evangelho. E se alguém recebe a verdade do evangelho, procura viver de acordo com a verdade do evangelho. Nossa, tá terrível esse óculos. E se você tenta viver de acordo com a verdade do evangelho, você vai perceber logo que o evangelho não quer colocar você numa posição confortável. Sim, porque uma das funções do evangelho é confrontar o ser humano. Ou seja, é vir como uma luz muito forte. Primeiro João fala duas coisas a respeito de Deus. Que Deus é amor e fala que Deus é luz. Luz forte não é uma coisa confortável. A gente não gosta de ficar debaixo de luz forte. Quando a gente quer criar um ambiente confortável, quer criar um ambiente aconchegante, o que a gente faz? A gente diminui a luz, né? Você vai num restaurante bacana, a iluminação é controlada. Quanto mais próximo nós nos relacionamos com Deus, mais forte essa luz brilha. Você sabe que é por isso que muitas pessoas não aprofundam o seu relacionamento com Deus, não aprofundam o seu relacionamento com a Bíblia, nem com igreja. Porque, assim, a uma certa distância, a luz não é tão forte. Ou seja, o seu conforto não é vencido. Você não perde a sensação de aconchego que você tem. No entanto, você se sente bem consigo mesmo porque você está minimamente próximo de Deus. Agora, quando você aprofunda esse contato com Deus através da igreja, através da leitura da palavra, ou você vai abraçando cada vez mais a verdade, sabe o que acontece? O seu conforto acaba. Porque o que Jesus produz em nós não é conforto. Ele produz confronto. O que a Escritura produz não é tranquilidade. É conflito. E o que a palavra faz conosco não é confirmar as nossas hipóteses, mas é confrontar o que nós acreditamos a nosso próprio respeito. A Bíblia nos mostra verdades sobre nós que nós não queríamos saber. A graça não faz exigências para nós para que ela se dê a nós. Mas acontece que existe um avançar. E uma vez que você quer se aproximar de Jesus e ser mais parecido com Ele, ser relevante para Ele e para as pessoas ao seu redor, você vai precisar experimentar a transformação. Aí você fala assim, ué, mas se isso aconteceu, eu vou ser destruído. Sim, de fato. E sabe que uma das melhores coisas da vida cristã é você experimentar a sua destruição, a sua demolição. Mateus 16, 24. Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. A cruz não era um instrumento de tortura. A cruz era um instrumento de morte. Isso quer dizer que quando você toma a sua cruz, invariavelmente a cruz vai ser a razão da sua morte, da morte do seu ego. E esse é um processo que você precisa experimentar enquanto cristão. Você me diz assim, como isso pode ser manifestação do amor de Deus? É simples. É porque Deus deseja ver em você a expressão dEle, a sua imagem, a sua semelhança. Deus deseja ver que você é aquilo para o qual Ele fez. E sabe que você vai encontrar satisfação, você vai encontrar a sua paz plena só no momento em que você for aquilo para o qual você foi criado. Enquanto você estiver longe do seu propósito de criação, ou seja, agradar a Deus e dar glória a Deus em todas as suas ações, e ser a expressão de Deus na Terra, ser o reino de Deus, ou seja, ser aqueles que promovem o governo de Deus na Terra, você não vai achar satisfação, não vai achar alegria. Você vai estar incompleto, você vai achar que está vivendo bem, mas sempre vai ter algo faltando. O que está faltando? É essa completude, você está alinhado com o seu propósito de existência. Então, próxima vez que você for ler a palavra, experimente esse confronto. Deixe-se tocar, deixe a luz do Senhor brilhar. Cada vez que você for orar, deixe Ele falar para você as coisas que Ele não gosta. Isso não quer dizer que Ele não ama você, pelo contrário. Quer dizer que Ele quer ver você satisfeito, pleno, inteiro, próximo dEle, que é o lugar onde você devia ter vivido a vida toda. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar aqui embaixo no gostei. Se você puder, compartilha no seu Facebook, no seu Twitter, com seus amigos, para que mais pessoas ouçam essa palavra. Se você quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. Eu gosto muito de ler os comentários, responder as perguntas. Me procura lá no Facebook, o endereço está aqui na descrição, e a gente conversa mais. Então é isso, esse vídeo vai ficando por aqui. Semana que vem tem outro, se Deus quiser. Um abraço, Deus te abençoe e tchau. Um abraço, Deus te abençoe.